Olá amigos, 2024 chegou! Já estamos trabalhando. Olha, é uma honra enorme fazer essa primeira entrevista com ela. Ela que cativou ainda mais os corações de todos os brasileiros nos últimos meses. Eu já era fã, mas era fã da jogadora. Só que agora eu virei muito fã da personalidade, do caráter, do carisma dela. Márcia Furt. Oba! Ei, Léo! Cara, que honra! Muito obrigada, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Mas, gente, feliz ano novo! Olha com quem eu estou com essa delícia! Márcia, primeiro que eu me apaixonei. Primeiro, eu quero voltar no passado e falar assim, como eu sou fã, como eu acompanhei, como eu acompanhei a seleção de vôlei. Ah, que brava! Como eu sofria, eu sofria. Sofria, mas por causa de quê? Eu te deixava sempre feliz? Eu batia nas cubanas, eu já era bravo, eu botava pra quebrar hora a hora. Já era brava. Sim, e sempre fui maonça. Eu sou brava com força, Léo. Você brigava muito, né? Muito. Eu sou muito briguenta na minha vida, eu tenho personalidade forte, mas eu tenho certeza que os brasileiros sempre me adoraram justamente por isso. Exatamente. É uma personalidade... A minha personalidade é forte, eu sou uma mulher que eu sempre lutei muito, meu pai me ensinou desde pequenininha a trabalhar, correr atrás. Então eu não levo desaforo pra casa, infelizmente eu sou dessa forma, né? Então eu gosto de ser assim, eu sou do jeito que eu sou, porque eu me amo mesmo, com força. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi muito legal, né? Foi brincando. Ótima, excelente. Hoje em dia é muito difícil ver as crianças na rua, brincando de carrinho de rolimã, eu pulava no pé de goiaba, no pé de manga, eu rebentava o joelho. Era um menino. Eu brincava com os meninos, e comigo não tinha essa, brincava de pique-esconde, dava beijo na boca dos meninos escondidos. Eu era trevidíssima, gostava de jogar bola na rua, a rua sempre teve essa calçadinha aqui, a gente escorregava na chuva. Uma delícia, eu tive uma infância divina, agradeço meus pais. Muito bom, e a condição econômica, como é que era? Bom, meu pai sempre teve três trabalhos pra nos sustentar. Meu pai é militar do exército, era, né? Uma pessoa que eu amo de paixão, né? Quando ele faleceu quase que eu morri. Você era muito mais ligada a ele? Do que a minha mãe, sempre fui muito mais ligada a ele. Eu sei. Menina, e a menina? Eu acho que é o seguinte, eu sou a filha temporona, eu tenho irmão de 70 anos, tenho outro irmão de 68, e eu sou a menininha, eu tenho 54. Meu pai era naquele grude comigo, sabe? Aquela pessoa que vivia grudando comigo, me levava pra escola, me dava a mão pra tudo, me ensinava tudo, tudo que eu aprendi, eu devo a ele. Eu o amo demais, onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele tá muito orgulhoso da filha dele. O cara é o nome dele? Senhor Cunha. Senhor Cunha. Vamos falar agora desse reality show. Ah, da Fazenda. Cara, por que você quer saber? Por que você foi? Por que você foi pra lá? Eu fui porque eu queria uma condição melhor de vida pro meu filho. Hoje em dia, na verdade, tudo é internet. Na minha época, quando eu jogava, as coisas não tinham tanto peso quanto tem hoje, né, Léo? No Instagram, de public, de merchan. Então eu tava muito por fora disso tudo. Entendia nada de reality, não vou mentir, não entendia patativas. Não sabia o que eu ia fazer lá dentro, não sabia pra que lado eu ia tirar. Eu pensei assim, Márcia, vou ou não vou? Pensei um tempinho. Pelo meu Gabriel, eu falei assim, eu vou. Né, porque eu já tô muito tempo, né, fora da mídia. Eu tava muito tempo fora da mídia, porque agora eu tô bombando. Tô rebentando a boca do balão. Todo mundo apaixonado comigo de novo. Graças a Deus, hoje os novinhos tudo me conhecem. Tudo! Todos eles me conhecem. Sabe de quem que eles me chamam? De Queen. Vê lá se eu posso ser Queen. Então, todo lugar que eu paro, que eu passo, tudo me abraçando. Você é Queen! Tudo me abraçando, me dando beijo, falando, gente, ela é simples mesmo. Olha como que ela é bacana. Ela é muito legal. Ela tirou foto com a gente. Porque eu faço isso desde quando eu jogava. Por que não atender um fã? Tirar uma foto com o fã? Dar um momento pra ele de prazer? Eu faço isso assim, porque o meu pai me educou a ser assim. Não importa, filha, o quanto que você suba. Suas raízes têm que ficar fincadas no chão. É isso. Essa é a Márcia. Perfeito. Agora, a sua condição financeira, antes de você entrar na fazenda, tava preocupante? Posso ser honesta? Tava estável. Estável. É, eu sou uma pessoa que eu tenho pensão do meu pai. Eu tenho... De quanto? De quase 4 mil. Por quê? Divide pra todas as minhas irmãs. Então, meu papai era tenente. Então, a gente ganha, cada uma ganha esse valor. E mais do INSS, porque eu consegui encostar por conta do meu ombro e do meu joelho, que é ferrado. Olha lá. Eu tenho seis cirurgias no joelho, duas no ombro. Então, também sou encostado no INSS. E eu faço meus bicos, né? Corro pra cá, desmaio pra lá, minto pra cá, passo mal ali, vomito pra cá. Mas eu levanto a minha grana e não falta nada pro meu filho. Mas você não tem imóveis? Eu tenho dois imóveis. Eu tenho uma casa... Em que você mora? Sim, eu tenho que eu moro e tenho outro apartamento. Você é alugo? Sim. Ah... E uma pequena lojinha. Ah, lojinha de quem? De quê? Lojinha de roupa, mas que é minha junto com a minha soça. Não é só a minha. É mais dela do que minha. Mas eu corro atrás, vou lá, eu vendo e ponho todo mundo pra comprar comigo. Todo mundo que entra lá... Lá em Juiz de Fora? Compra tudo em Juiz de Fora. É o que eu tenho. Estão falando por aí do meu gato... Sete mil reais? Sete mil, meu filho. Meu gato não vale sete mil, não. Ele vale um milhão. Porque ele é uma delícia. Filma esse bueiro aqui. Por quê? Era da onde ele saiu. Então você não pagou sete mil reais. Eu adotei o Sardinha. Ele é a razão da minha vida. Sabe por que é Sardinha? Eu vou explicar. Porque só conseguiram arrancar ele do bueiro com a lata de Sardinha. Ele viveu no bueiro seis meses, Léo. O que me deu ele foi a Cátia Franco, que é uma vereadora de Juiz de Fora, que ela faz tudo por animais. Adoro ela. Ela é uma pessoa super do bem. Eu tava querendo um gatinho porque eu só tenho o Fred, que eu adotei também, que é o Frederico. Fred? Que é o meu cachorro. Ah, então, eu acho que a sua personalidade... Isso que eu ia falar. A sua personalidade, o que eu acho... É de adotar. Não, é de cachorro. Você que pensa, meu gato é demais da conta. É expansivo? No dia que você tiver um gato, você vê que delícia. Amor, eu tenho cachorro. Mas o gato, você vai gostar. Ele ama o dono. Todo mundo fala que gato... Ama a casa. Você que pensa, louco. O gato é doido comigo. Eu cheguei agora, eu fiquei quase cem dias fora. O pelinho dele, na hora que ele me viu, caiu. Começou a cair dentro de casa. Aí eu perguntei o veterinário, falei, o que houve com o meu sardinha? Pelo amor de Deus, o pelo dele tá todo caindo. Ele falou, Márcia, é emoção de ter te visto. O gato, ele ama o dono. A minha cachorro... Isso é tudo mentira. Quando eu chego, ela faz xixi. Ela faz xixi. É, por quê? Porque ela fica emocionada que você chegou, Léo. É isso. O meu gato vale um milhão, tá, gente? Ele vale até mais. Porque ele é maravilhoso. Eu adotei ele. Eu sou doida com ele. Ele adora meu filho. Ele é bonzinho. Se você for lá na minha casa, você vai ver. Ele vai no seu colo. Ele vai carinhar em você. Ele é tudo de bom. Agora, deixa eu te falar umas coisas que eu penso? Pode falar. Eu deixo. Cara, lá no reality... Só você que eu deixo. Fala. Lá no reality, cara, você aparecer com umas roupas... Sim, tudo muito brega. Nossa. Eu tenho certeza que você deve ter falado. Jesus, sua mulher não tem roupa, não? Não, eu achei isso. Eu tenho certeza que você achou. Mas a sua língua também, sabe o que é que ele era muito grande? Isso assim, a língua dele, gente. Mas eu achei assim, você passou num brechó. Num brechó e comprei tudo. Não, não foi verdade. A verdade é o seguinte. Eu sou muito... De ficar do jeito que eu tô afim de ficar, Léo. Você tá entendendo? E como lá... Deixa eu contar primeiro. Como lá, eu tinha que ficar numa fazenda. Cuidar de bicho. Catar bosta de bicho. Ir pra casa. A gente fazia outras dinâmicas. Você vê que nas dinâmicas eu tava sempre arrumadinha. No ao vivo da Galisteu. Eu não gosto muito de maquiagem. Porque eu não tô acostumado a atleta, você sabe. A gente é atleta, a gente tá acostumado a ficar do jeito que essas meninas hoje, 15, 20 anos, ficam, não? As meninas hoje acordam com a maletinha delas de maquiagem. Você sabe do que eu tô falando. Acho muito válido. Acho muito legal. Acho bonito. Quero até pôr uma boca que você vai dar um jeito de fazer tudo isso. Vai dar um jeito que ela quer boboca. Quer boboca e pôr um botoxinho aqui também. Os dentes. É, o meu dente, né? Pra ficar bem bonito, assim. E se precisar um botoxzinho... Um botoxzinho aqui. Só assim, tá vendo? Quando o meu dente olhava. Então, dá uma arrumadinha e não fica legal. Vamos ver tudo isso. A gente pode até fazer a harmonização, se você quiser. Isso, eu faço o que você quiser, você me ajuda. Boa. Fechada aí. Você vai arrumar, você sabe que vai arrumar um montão de pão pra mim que eu não quero nem saber. Vamos arrumar um monte. A culpa é sua, eu vou deixar pra você arrumar pra mim pra Marlene. Mas, daqui a pouco você vai... Isso que eu ia falar. Você tá sendo empresariado pela Marlene, mas acaba de falar das roupas. Acaba de falar das roupas. O que que acontece? Eu não sentia muito bem com roupa me apertando, que a gente tinha que trocar de roupa. Embaixo do dredom. Você viu lá que a gente tinha pra tomar banho, tudo de biquíno, se não coisa. Eu falei, gente, se eu começar a ficar cheio de coisa aqui, eu não vou te mentir, Léo. Eu não vou ser eu, eu não vou ter como lidar com as pessoas, as pessoas que estavam lá. Não é muita gente, tudo arrumadinho, tudo muito bem. Mas eu falei assim, não vai ser eu. Eu toquei um foda-se, desculpa, mas essa é a verdade. Eu falei, gente, se eu começar a ficar aqui, ai, eu tenho que colocar um bode apertado. Eu tenho que colocar uma... Gente, eu não ia conseguir andar, nem ficar lá, como eu consegui ficar 100 dias. Mas, desculpa, gente. Mas às vezes tava horrorosa, você sabia disso. Eu sei, eu tenho certeza que tava, mas eu não posso fazer nada. Eu adorava aquele pijaminha azul. Você não viu o azul que eu vi? Era horroroso. Todo mundo devia pensar e falar assim, ela só tem esse pijão azul. A sua língua que é horrorosa, a sua língua grande. O linguarudo, o que se aponta? Vamos falar de Marlene Matos? Vamos. Como ela surgiu na sua vida? Ela surgiu um pouco antes do reality. Antes? Antes do reality, por quê? Você fala a verdade. Não, então tá, você recebeu o convite. Não, deixa eu falar. Ah, tá. Deixa eu falar, por quê que você tá vendo? Ele tá me atropelando. Ele me pergunta e não quer deixar eu falar. Deixa eu falar. Fala. Escuta, é só. Antes, eles estavam procurando uma pessoa com o meu perfil. A Marlene tinha me perguntado... Qual é o seu perfil? Só me diga isso. Ah, o meu perfil é exatamente o que você viu. Sou braba, sou mentirosa lá no reality. Sou trivida. Eu sou uma véia muito levada. É essa que eu sou, mas eu tenho um coração enorme. É isso. Esse é o perfil da Marcia. Perfeito. Então, o que que acontece? Aí a Marlene, ele falou com a Virna, que eles estavam querendo, tipo, uma pessoa do voo, que eu adoro a Virna. Um beijo pra Virna. Lá de Natal. É, de Natal. Aí, tá vendo? Pra lá, pras suas bandas, onde fica. Então, falou com ela e ela tinha pensado assim, Marcia, você interessa? Eu, num primeiro momento, eu não vou mentir. Eu falei, não. Não quero. Vou ficar longe do meu filho. Primeira coisa, o Gabriel, eu que cuido. Nunca fiquei longe do Gabriel. Não tem babá. Dois dias. Não. Eu tenho pessoa que me ajuda com ele. Não tenho babá, não tenho nada. Eu que levo pra escola, eu que faço comida, eu que busco, eu que faço tudo. Eu quis fazer isso pelo meu filho, Léo. Porque, afinal de contas, minha mãe fez isso por mim. Por isso que eu sou essa pessoa que eu sou. Que eu dei gente. Essa é a verdade. Você põe no mundo, você cria. Minha mãe sempre me ensinou. Sabe, é muito legal a gente ter um filho, pôr na mão de um, pôr na mão de outro. Eu não. Eu faço tudo. Eu vou no jogo de futebol, eu levo a pito, eu levo panela. As crianças me adoram. Cadê a mãe do Cunha? Levo sim. Eu não tenho vergonha. Eles chamam de Cunha? Como chamam ele de Cunha? Como chamam seu pai? Meu Deus, como Deus é bom. Isso é presente. Porque quando meu pai morreu, Léo, eu vou te falar. Eu fiquei em depressão três anos. Não tomei um remédio. Fiquei dentro de casa, quieta. Só fiquei no suco de maracujá e com Deus. E eu levantei. E hoje eu tô aqui. Mas logo em seguida, tipo, uns cinco anos depois, Deus me deu o Gabriel. Ah, isso que eu queria entender a cronologia. Depois, meu pai não conheceu o meu filho, infelizmente, porque senão eu nem estaria com o meu filho hoje. Eu já teria catado ele de mim e falado, me dá ele pra mim, de tão maravilhoso que ele é. Razão da minha vida. Razão. Tô aqui hoje por causa dele, se você quer saber. Eu vim pra Fazenda, como você tinha me perguntado. Foi por causa do meu Gabriel. Então, quando a Marlene perguntou, eu falei, não. Eu não vou. Por quê? Mas é importante você citar que antes desse movimento que nós estamos da internet muito presente, das pessoas ganhando dinheiro com a internet, você foi convidada pra Luciano Huck. E vários. O Jô Soares, Marília Gabriela, tudo. E eu nunca ia. Sempre. Todas. Qualquer oportunidade que, tipo assim, eu queria a Marcia Fua, eu quero que ela venha. Eu gosto dela. Justamente pelo meu jeito, que eu me xingo, manda merda. Você sabe, você desculpa. Mas eu sou assim mesmo. Quando eu tenho vontade, eu mando. Quando eu não tenho vontade, eu não mando. Eu sou muito autêntica, Léo. Eu acho que é por isso que você me ama. Eu amo. Porque a gente se parece. A gente se parece demais, cara. Então, o que que acontece? Eu não ia, eu não dava muita bola pra mídia. Essa é a verdade. Então, eu deixei muito de ganhar dinheiro por isso. Não vou te mentir. Deixei muito de tá bem, tá melhor do que eu tô. Por causa disso, que eu sempre fui low profile. Eu sempre fui uma pessoa que eu não queria parecer. Que eu não queria, que eu queria ter minha vidinha ali quietinha, de boa. Mas eu não queria aparecer. Mas hoje as coisas mudaram. Você entendeu? Mudou muito. E a Marlene me ensinou isso também. Sabe? Que as coisas mudaram. Então, quando eu fui convidada pro reality, eu não queria na primeira vez. Mas eu pensei, Márcia, papai do céu tá te dando uma nova oportunidade. Pensa no seu Gabriel. Falei, ah, quer saber, eu tô com 54 anos mesmo. Eu não tô nem aí mais pra mim, pra ser sincera. Porque eu tenho tudo. Eu tenho meu filho. Eu tenho minha vida. Eu não passo fome, obviamente, porque eu corro atrás. Não é porque eu sou milionário, não é porque eu sou de pai rico. Nada disso, gente. Eu sou uma pessoa comum que eu faço acontecer. Desculpa, Márcia. A sua história, o seu legado pro vôlei merecia que você tivesse uma condição muito menor. Muito melhor. Você concorda? Lógico que eu concordo. Isso eu não posso mentir. O vôlei feminino existe. É um antes de Márcia Fui e o outro depois de Márcia Fui. É, óbvio. Na nossa época nós abrimos portos. Abriram, abrimos. Você sabe disso. Chegou, foi a primeira vez na história que o vôlei chegou no alto. Foi, chegou de medalha. Você lembra que antigamente não tinha as medalhas. Não tinha, não tinha. Só que não era isso tudo de patrocínio que é hoje. Você sabe do que eu tô falando. Não posso mentir. Então eu não sou milionário. Eu não sou cheio do dinheiro. Uma jogadora hoje, do seu nível, não sei se há, mas... Que nem a Fernanda, que era antigamente a Venturini. Sim. Ela ganha mais hoje? Muito mais hoje? Não. O que que acontece? Vou falar da minha época, porque a Fernanda é da minha época. Eu quero saber assim, não. Que nem valeu. Que nem... Uma Márcia Fui hoje. Ganharia muito mais. Nossa senhora! Ela tava triardária. É? Com certeza. Ainda mais hoje com internet, com tudo que tá aí arrebentando. Eu estaria milionário. Aí sim eu estaria milionário. Essa é a verdade. Essa é a pergunta. Ainda mais do nível que eu jogava. Exatamente. Ainda mais se você lembra. Eu lembro. Muitas vezes, eu vou te contar. A gente era melhor jogadora. Eu. Já fui muitas... Ganhei. Melhor jogadora. Melhor atacante. Melhor bloqueio. Melhor passo. Você sabe disso. Melhor sacadora. Na época, sabe quando dava pra gente quando era melhor isso? O que é? Uns dois mil dólares. Nossa. Hoje. Tanto que eu tive com a Fernanda um tempo atrás. A questão é nem um prêmio. A questão é a publi que você ia fazer. Imagina! A quantidade de patrocinador. Fora a publi, até mesmo as federações, as internacionais, quando a gente recebe o melhor prêmio. Você, hoje em dia, cem mil dólares. Cem? Cem! Cento e cinquenta. Pra quem é melhor jogador. Então, óbvio que é. Óbvio isso. Já tem um tempo, não é só hoje. É meio milhão de reais. Amigo, me ajuda. Imagina eu, numa vez que eu fui a melhor do mundo, eu rapelaria meio milhão. Não precisava nem de público, alega. Agora, eu acho que o anunciante, se tivesse naquela época, ia reclamar porque você brigava em quadro. Lógico que ele não ia reclamar. Ele ia adorar. Aí ele ia falar, ela é guerreira, ela é boa, ela é do Brasil, ela é da nossa, ela é do povo. Eu tenho certeza. Vamos falar de Marlene Matos. Nada. Marlene Matos. Aí conta a Marlene. Então, vamos lá. Da Marlene, foi o seguinte. Aí ela me convidou, foi aí que eu a conheci. Eu falei, olha, vamos ver, eu não sei. Ela me deu um tempo pra eu pensar e logo, quando eu falei, ah, então vamos ver. Aí me chamaram pra fazer a entrevista, que foi com o Léo, com o Francisco, com a Letícia, eu fiz a entrevista com eles. São pessoas lá da fazenda. Dentro da Record. Tá. De produção. Aí eu fiz a entrevista, esperei, passei na entrevista. Como é que é uma entrevista? Ah, é muito legal, Léo. É assim. Pergunta de tudo. Pergunta. Marcia, se o banheiro tá sujo, é, vamos supor, se você acabou de lavar um banheiro, a pessoa vai lá, caga no banheiro inteiro. O que é que você faria? No mínimo que eu falaria, você é um porco, você faz isso dentro da sua casa? Foi como eu respondi pra eles. Então, assim, tudo que me perguntavam, eu falei o que eu faria de verdade, Léo. É justamente como eu fui no reality. Eu fui o que eu sou. Então, tudo que você foi, você já, você falou, ó, você não criou um personagem mais ameno ou mais... Não, pra isso, eu detesto criar personagens. Eu sou o que eu sou. Você acha que muita gente reliquiou personagens. A única coisa que eu fiz lá, não vou te mentir, Léo, foi que eu tive que fazer umas mentiras, eu tive que fazer uma sofoquinha, eu tive que escutar atrás da porta. Aí na hora que me pegava, eu falava, ô, ô, minha mirada, é disso? Como você viu, você sabe. Mas você faz isso na vida real, não. Não. Fofoca? Não. Infelizmente, Jessi, eu só faço pequenas fofocas. Por exemplo, faço uma foquinha contigo aqui, eu faço uma foquinha ali, isso é óbvio do ser humano, que ser humano que nunca fez uma fofoca, minha ponta é o dedo. Ser humano mentiroso, porque todo mundo fofoca, até dentro de casa, numa roda de dentro de casa, você sabe, que você fofoca, fofoca, mas no Natal tá todo mundo junto, beijo, feliz Natal. Quando acaba de sair do... Quando acaba de sair, você diz, nossa, viu a roupa daquela, que isso, o filho dela tá isso, e o filho tá num... Não tá assado? Não tá assado? Você sabe que isso rola. É sempre assim, toda família igual. A única coisa que eu não sou muito do jeito que eu fui lá dentro é falsa. Mas tive que ser algumas vezes com a da Mestre, tive que ser algumas vezes com a Simeone, que eu dei uma chicotada nela, você viu, salvei ela do resto a um. Então, assim, eu tive que fazer porque eu achava que ela era uma boa jogadora e eu precisava tirar ela naquela época, era a chance que eu tinha. Então, na verdade, eu não estudei reality. Eu, na verdade, eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Eu não sabia nada daquilo. O que que eu ia fazer lá dentro, o que que eu não ia fazer. Então, durante o jogo, na verdade, eu fui me adaptando. Uma fofoca aqui, uma fofoquinha ali, menti ali, pra eu ganhar ali. Andar conforme a maré. Eu tive que andar conforme a maré, você sabe. Eu tive que nadar conforme a maré, você sabe disso. Deixa eu te falar. Você acha que eu errei? Não, achei ótimo. Eu tô aqui por isso, meu amor, porque você acertou. Me cheio na cabeça de todo mundo. Quero saber, quando você ganhou, já, depois da fazenda? Ah, mas isso eu não falo de jeito nenhum. Ele tá querendo saber demais. Não, a recorte pagou quanto? Ah, me ajuda, eu não posso falar. Ah, não, gente, Márcia. Eu não posso, ele tem que entender. Gente, por favor, entenda que eu não posso falar, que senão, sabe o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que pagar o dobro pra ele, se eu abrir essa língua minha de fofoqueira. Não posso. Mas deixa de ser curioso. E o Burger King? Ah, o Burger King também eu já fiz, você viu? Eu sempre bom, hein? Porque eu fiz uma publi, olha que bacana. Estamos aguardando todos aí me procurando. Foi quando, foi quando? Não posso falar. Mas foi bom. Foi bom, lógico que foi bom. Tudo que entra é bom, não é não? Você sabe do que eu tô falando. Não, você pode falar assim, ah, mas poderia ter sido melhor. Não, foi bom. Não, foi bom, foi suficiente. Eu acho que na vida, quem muito quer, nada tem. Boa. Essa é a Márcia. Boa. Eu sou do seguinte, não pode faltar serviço. Não pode. Você concorda comigo? Concordo, concordo. Entrando daqui, entrando dali, sendo coisas direitas e dignas, honestas. Eu sou dessa turma, entendeu? Eu sou dessa vibe. Eu não nego serviço. Eu sou uma mulher que eu sou pau pra toda obra. Eu vou te contar uma história. Quando eu tomei uma ferrada, uns anos, um pouquinho, quando eu tava com o Gabriel. Ferrada de? Eu vou ser sincero. Depois eu te falo. Quando eu tomei uma ferradinha, assim, uma ferrada morra, me chamaram pra ir pra Campos Goitacaz pra eu trabalhar na Secretaria de Esporte. Aí mudei com meu filho, com tudo pra lá. Você foi pro Campos? Fui. Mudei com tudo pra tudo quanto é lado. Tô sendo honesto, eu vou contar que não tenho vergonha. Vergonha quando a gente rouba e não carrega. Aí, o Secretário de Esporte lá, que na época era o Pampa, que jogava, eu vou... É, lembrei. Não, pode vir, isso, aquilo, tudo muito bem. Fui eu, de Malicuia, doida pro serviço. Tava ferrada, precisando, mas eu com meu filho... Fia ser o quê? Secretária ainda? Não, eu ia trabalhar na Secretaria de Esporte. Aí, pode vir, mudei com tudo, doida pra trabalhar, do jeito que eu sou, sou terrível. Fui lá, de Malicuia. Aí, no primeiro mês, não me pagou. No segundo mês, não me pagou. No terceiro mês, nada. No quarto, muito menos. No quinto, menos ainda. No sexto, tava eu virando massa. De pedreiro. Então é, mas como é que você me espera tanto tempo sem receber? Pois é, eu me esperei, porque você sabe que a gente fica naquela, meu Deus, não, com certeza ele vai me pagar, com certeza vai dar certo. Até que chegou uma hora que eu falei, não, vou embora pra minha casa, que é o melhor que eu faço. Mas lá, se você não sabe, até massa eu virei de pedreiro. Jura? Virei. Eu não tenho vergonha de falar, Léo, não. Mas literalmente virou massa. Literalmente, virei massa mesmo. Por quê? Era cem reais que pagava o dia, eu falei, ah, eu aceito. Por mais que eu tenha, por mais que eu tenha... Não adianta me olhar com essa cara que é verdade, eu não vou mentir, não gosto de mentira. Não gosto. É verdade. Entendeu? Mas depois disso, muitas coisas abriram, muitos leques na minha vida. Política, algumas coisas que eu fui começando a fazer. Então, com a graça de Deus, eu consegui recuperar muita coisa que eu tinha perdido, Léo. Você vai ser candidato esse ano? Eu não. Não tô querendo, não. Tô querendo morar em São Paulo e fazer um montão de público que você vai me ajudar. Mudar o rosto. É. Ah, um pouquinho só, né? Um pouquinho. Só um pouquinho na boca, um pouquinho aqui. Mas pra eu vir pra São Paulo, eu preciso fazer meus merchan. Claro, mas vai fazer. E eu conto com você, não quero saber. Calma, calma. Deixa a gente falar outra coisa. Vamos lá. O golpe que você levou. Então, foi o seguinte. Eu tomei um cano de um milhão. Como é que foi isso? Porque eu confiei numa pessoa, vê se você entende. Naquela época, lá quando eu tinha parado de jogar, eu confiei num ser humano, que eu nem chamo aquilo de ser humano, que eu não sei pra onde anda aquela peste, na verdade, que falou que ia triplicar o meu dinheiro. Então, na época, eu tinha aqueles negócios de pirâmide, tinha aqueles negócios de sei lá do quê. Eu entrei naquilo, sabe o quê? Entrei de gaiato no navio. Quanto tempo depois de você entrar, você percebeu que era furada? Entrei pelo cano. Olha, eu posso ser sincera, né? Três meses depois. Só isso? Só isso. Porque ele, ó, pegou o dinheiro, se mandou. Mas você deu um milhão? Dei. Fui dando, não. Vê se entende. Dei um milhão. Dei trezentos. Depois dei duzentos. Não que tô precisando de mais cem pra desbloquear, não sei das quantas. Dei. Não que tem mais duzentos. Essa foi a verdade, Léo. Não vou mentir. Não gosto de mentir. Só na fazenda que eu minto. Aqui não. Pra você eu falo a verdade. Então, eu entrei de gaiato e me ferrei. Não, assim, você se sentiu uma idiota. Sentiu uma burra. Mas não aconteceu nunca mais isso. Eu jurei pra mim mesmo que nunca mais. Depois deu um milhão. Nunca mais. Mas tô eu aí, inteira. Deixa eu falar outra coisa. Tô trabalhando, não tô? Tô eu com o Léo Dias. Olha só a minha moral. Você tá entendendo? Estamos simplesmente começando o ano. Nós dois. Nós dois? Tem coisa melhor na vida? Passar virada com Márcia Full. Não tem nada melhor. Ainda mais contigo, que eu adoro você. Deixa eu te falar outra coisa. Você tem uma imagem muito ligada à mãe, mãe, mãe. Você fala o tempo todo. É, mas assim, eu quero saber da Márcia Mulher. Você não tá morta. Você tá aí. Linda. Linda. Mas você não pensa num homem? Não, não penso. Ah, não, não, não. Não vem não. Não penso, Léo. Não penso na verdade. Você sabe quem que é o homem da minha vida? Gabriel. Gabriel. Não. Cara, destempa a Márcia. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu tô na menopausa. Você tá viva. Mas você sabe que eu tenho menopausa? Mas tudo bem. Eu tô na menopausa. E a menopausa, na verdade... Você não pensa em tomar uns hormôniozinhos? Eu não gosto de hormônio, não gosto. O único remédio que eu tomo é o remédio de pressão, porque a minha família é toda hipertensa. Só. Eu não tomo um remédio pra dormir. Eu não tomo um... Nada de melatonina. Eu não tomo nada. Eu tomo a dipirona de vez em quando, né? Cadê a minha dipirona? Por quê? De vez em quando. Porque você não viu na dipirona? Não. Eu sacaneando a Alicia na fazenda. Alícia. Que ela tava esguelando na minha cabeça. Aí eu peguei uma caixinha e comecei a cantar. Agora eu lembrei. Tipo assim, bem sarcástico, porque eu tava de saco, cheio daquela menina esguelando na minha cabeça. Exatamente. Agora, fala. Mas eu não penso. Eu não quero um homem. Eu não quero um homem sem chance. Por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar. Eu sou muito maisona. Sabe? Eu não sei te explicar. As coisas que eu faço, Léo. As coisas podem ser paralelas. Eu sei, mas... O Gabriel vai ser um homem ético, correto. Vai. Mas assim, você pode estar com amor ao mesmo tempo. Mas eu não quero amar ninguém. Eu não sei você. Você quer casar comigo contigo? Não, não. Eu quero que você pare a verdade. Para. Eu juro. Eu não preciso mentir. Qual foi a última vez que você transou? Seis anos atrás. Quando eu separei do pai do Gabriel. Não. Não transo. Não transo com ninguém. Não tem vontade. Não tem desão agora. Eu gosto de dançar no queijo. Não, não, não. Isso eu gosto. O último foi o pai do Gabriel. Abre. Deve ter uns 5 anos para trás. Você está bico, Márcia. É verdade, mas eu não sei. Depois, quando a gente tem filho, você não sabe que você é uma mãe. Você não sabe. Eu sei. Olha para onde eu fui porque eu sou mãe. Para uma fazenda. Já imaginou? Aguentar chovalhamento. Ficar longe do meu filho. Porra. Ficar de meia de lã. Com chance de sair cancelada. Com chance de sair cancelada. Você está com medo. Eu posso ser sincero? Não. Não vou te falar o porquê. Você não tinha medo? Não, eu cago para esse negócio de internet. Essa é verdade. Você sabe porquê? Porque eu confio muito em mim. Eu tenho uma confiança em mim, cara. Que você viu. Eu estava de meia de lã. Ridícula. Com as roupinhas ridículas. E eu cheguei em terceiro lugar. Eu te roubei 19, colega. Se eu tivesse arrumadinha bonitinha. Eu fodia todo mundo. E se ela contasse com uma esteira de maquiagem ou de maquiagem? Com uma maletinha de maquiagem? Dava eu na mesma hora. Mas você sabe o que eu estou falando? Fosse que atacou com uma maquiada. Maquiada? Com roupinha tudo combinando? Ih, não ia ter para ninguém. Não ia ser entende do que eu estou falando. Não, eu sei. Mas as pessoas gostam disso. Da sua autenticidade. Não adianta eu mentir. Eu chegar lá. Começar a me maquiar. Começar a ser toda dondoquinha. Gente, eu não sou dondoca. Eu sou do serviço pesado. Eu sou de catar a bossa mesmo do porco. E botar para quebrar. E se eu tiver com o cabelo descabelado, eu não estou nem aí. Na verdade, eu acho que eu ganhei o público por causa da minha essência. É isso. Que eu sou o que eu sou aqui com você. É, mas assim... Muita gente às vezes pode te dar entrevista. Fica, ai, quer olhar o Dias. Ai, que medo. Ai, não posso falar. Por que isso? Eu não posso falar o caralho. Eu falo com ele o que eu quiser falar. Ele é de boa. Ele é autêntico. E você assume as consequências. Assumo que você sabe que não são porra. Bom, é isso que eu... A gente estava falando antes de começar a gravar sobre isso. Sobre as consequências que você pagou e paga... Muito. Por ser sincera. Por ser sincera. Me conta. Tudo que você pagou. Por ser autêntico. No vôlei, você se deu uma unha em algum momento por falar na frente de um técnico alguma coisa? Muitas vezes. Muitas vezes. Algum momento muito marcante. Me fale. Olha, teve um com o Carpol, por exemplo, que era da Rússia. Eles, tipo assim, eles goelavam com aquelas meninas. E as meninas, porra, davam sangue. Dava tudo. As meninas eram boas pra caramba. Poxa, eu cheguei nele e falei, porra, Carpol, qual é? Se você falar assim com elas, isso não é certo. Eu não concordo com você com o dedo na cara dele. Mas você... Que língua? Ele falava português. Ah, é? É, o Carpol falava. Você falou? Falei com ele com o dedo na cara. Não concordo. Não é legal. E ele abaixou a cabeça. Entendeu? E algum técnico? Você acha que algum técnico gritou com você? Olha, o Addison já gritou muito comigo. O Bernardinho eu amo. Eu sou da boa vibe. Ele também mudou a história do vôlei. Mudou a história. Mudou. E ele, assim, ele é um super profissional. Então, várias vezes, a máfia... Mas ele, quando tá puto... Ele tá puto, mas ele é um puto da boa. Ele que nem a máfia. Ah, tá, tá. Eu sou uma... Eu esgoelo, eu esbravejo, eu falo mesmo, eu mando a real. A gente vai ofender. Mas eu não ofendo e eu tenho um coração bacana. E eu sei com quem que eu tô esgoelando ou por quê. Porque pisou no meu calo, não vem pisar no meu calo, não. Isso aconteceu várias situações minhas, no vôlei, na minha vida. Por eu ser autêntico, por eu ser o que eu sou. Ih, essa menina é uma renta. Essa menina é um nojo. Ih, essa menina fala só pela bunda. Ih, essa menina não se dá as coisas. O povo gosta de falar isso porque a gente fala o que tem que ser falado. Eu não tenho medo de falar as coisas que eu peço, Léo. Se eu não quisesse estar aqui com você, eu não estaria. Eu sou assim. E não importa. Você pode ser quem você... Eu sei, eu sei. É, que se eu não fosse com a sua fuça, eu ia falar, manda ele se catar que eu não vou dar entrevista pra ele, não. Mas eu vim porque é você. E olha como é que eu tô arrumadinha. Gente, hoje eu não tô de meia-dilã, né, Léo? Não tô linda. Não tá, tá linda. Uma camponesa. Olha lá. Eu coloquei isso aqui só porque eu vim, só porque eu vim em você. Pra você não me chamar de curiambada. Porque eu penso isso. Já pensa, né, mas eu não sou não, tá? Tá bom. Eu vivo arrumadinha. Só lá que não tinha jeito. Ela falou antes que ela falou assim que nunca, quando ela usava, é, esses negocinhos na cabeça. Os dedinhos na cabeça. Porque eu fazia dedinho assim, gente, olha só. Eu fazia assim, o dedinho na minha cabeça. E ela nunca se imaginou pra aprendizar de alguém. Eu nunca imaginei usar dedinho na frente de tantos milhões de pessoas. Nem de duas pessoas. Nem de uma. Só do Gabriel. Só do meu filho. Às vezes eu fico, quando eu venho sair, que eu faço meus dedinhos. Mas lá a gente não tem secador. Não tem a pranchinha, né, que fala. Não tem nada. Eu falei, gente, se eu não fizer uns dedinhos nesse cabelo, vai ser pior a minha cena ainda do que a minha de lá. Ia ficar horrível. Mas por ele, eu fiquei de dedinho. Pelo meu filho, eu fico até como bosta. Eu faço o que for, eu não incomodo. Mas a gente tem que pensar juntos e pode não ser isso pra hoje. Mas no futuro. Porque daqui a pouco, o Gabriel vai fazer 18 anos, vai conhecer uma garota, vai conhecer uma garotinha, vai conhecer uma garota incrível. Eu vou matar a namorada dele, é lógico. Ele vai querer sair de casa, ele vai casar, ele vai, entendeu? Você tem que estar preparada. Ah, mas eu tô. Eu tenho medo disso. Então assim, vamos pensar. Vamos pensar no Gabriel e na Márcia, ok? Tá, então eu vou pensar em mim. E na Márcia. Tá combinado. Ok? Eu vou pensar no que você falou porque eu vou seguir seu conselho. Tá, mas assim, eu quero que você pense em alguém pra você também. Ah, eu vou tentar. Vou pensar. Porque vai estar uma nova Márcia Flu daqui a uns meses. Ai, eu vou estar linda, né? Eu quero te agradecer demais, cara. Ai, imagina. Como você querida. Imagina. É você mais querida que eu imaginava. Obrigada, eu te adorei. Você é tudo de bom. Você é exatamente o que eu pensava que você fosse, você sabia? Cara... Publicidade. Publicidade, merchan. Apresentação de festa. Tudo, tudo. Como é que chama aquelas apresentação? Vip. Tô na área. Eu tô indo pra mudar pra São Paulo. Tá bom muito trabalho. Gente, vem o carnaval, né? Tudo, merchan pra tudo quanto é lado. De cerveja, disso, taquinha, de biquíni. De bete. De bete, ó. Tá? É, a gente... Hoje eu sou embaixador da Bet7K. Olha aí, olha aí. Que é a bete patrocinadora da Confederação Brasileira de Vôlei. Olha que bacana. O Beto me patrocina. Que eu tô na área. Bet7K. Tá bom, obrigada. Obrigado. Eu te adoro. Tá feliz ano novo pra você. Feliz ano novo. Pra sua família. Pra nós. Espero que você tenha gostado, tá? Andorei. Eu falei o que eu tive vontade de falar. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Um beijo. Obrigada.